Transcrição e Legendas Pedro Negri Por que que os homens usam cueca box se as bolas deles não lutam? Boa pergunta. Por que que a mulher usa o fio dental se o negócio lá não tem dente? Oi? Ah, te acho ridículo. Se eu fosse meu marido, eu colocava veneno no seu café. E se eu fosse seu marido, eu tomaria esse café. Ai! Para, meu amor. Ei, menino. Oi. Você gosta de vencer? Claro. Então venha ser minha namorada. Que alma, meu Deus. Que alma. Oi, gata. Quer sair comigo? Desculpa, só sai com o vídeo da minha espécie. É só você pedir que eu sou um galo. Oi, você tem uma caneta? O que? Para escrever nossas histórias. Nossa, essa é boa. Vou fazer com o menino que eu gosto. Oi Gato, oi Gato, quer ficar comigo? Eu não, sou muito areia pro seu caminhãozinho É verdade, tudo pesa muito É verdade, tudo pesa muito